A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Bom, então vamos descobrir juntos o que é então o feriado de Corpus Christi com quem entende do assunto. Para isso eu recebo aqui em casa o padre Edi Pereira. Padre, seja bem-vindo aqui em casa. Boa tarde para o senhor. E o que é então o Corpus Christi? Boa tarde, Tati. Uma alegria estar aqui. Uma boa tarde a você que acompanha também. Então, o que é o Corpus Christi? É uma festa que para os católicos no mundo todo, celebrada desde o ano 1264, nós reunimos esse dia para fazer essa menção e fazer essa memória da importância da Eucaristia para nós católicos. É uma data muito importante, então, para os fiéis católicos. Para nós católicos e culturalmente também, no dia de hoje. Culturalmente. E aí a gente lembra, claro, da tradição de fazer a confecção dos tapetes pelas ruas e avenidas da cidade, né? De onde que surgiu essa tradição, padre? Tati, ela vem com os nossos irmãozinhos portugueses, desde o século XVIII. E vem ao Brasil, então, nesse quesito de ir com o tapete, o gesto com vários símbolos, sinais culturais também que expressam a cultura de uma cidade, conforme a região. Mas, a partir de Portugal para cá, vem, então, esse quesito de representar, como o quesito, olha, Cristo vai passar por ali. Então, fazendo toda essa preparação, esse quesito cultural, né? Para que, naquele momento da caminhada, os padres e a comunidade possam passar por aquele lugar preparado com muito carinho e arte também. E é uma arte que conta, né? Que geralmente tem um tema. Qual que vai ser o desse ano? Nós, enquanto Igreja Diocesana aqui, Três Lagoas, com as paróquias da cidade aqui, Três Lagoas, vamos usar alguns temas voltados à Eucaristia, mas também, como a Igreja no mundo todo, nós estamos vivendo uma temática a qual nós chamamos sínodo, que é um processo de enculturação, de escuta da sociedade, valores culturais, como também questão de comunhão e participação entre Igreja e sociedade. E para isso, padre, é somente os religiosos que podem ir lá ajudar a confeccionar o tapete, ou eu, moradora comum de Três Lagoas, também posso? Todos, todos são bem-vindos. É um quesito cultural e envolve muitas pessoas em muitos lugares. Para o padre, para mim, é uma novidade em Três Lagoas. É a primeira vez que vou participar aqui. Mas em outros lugares se envolve escolas, associações, pessoas de credos e religiões. Porque no quesito de colocar a mão na massa, mas literalmente a mão no pó de serra, então, com as cinturas e preparar o material, então se envolve ali as pessoas para a gente fazer essa confecção, nessa metragem ali, cada um delimitando o espaço, cada um faz ali os seus dons, as suas artes criativas também. É a sua primeira vez de Corpus Christi aqui em Três Lagoas, né, padre? E eu já cobri algumas vezes, em alguns anos, e a gente vê, assim, parece uma verdadeira corrente, né? Porque quem não tem muito talento, muita habilidade para ir ali no chão, né? Como seria o meu caso, por exemplo. Então, acho que nós dois, né? A gente vê, padre, que essas pessoas, por outro lado, vão ajudar de outras formas, né? Levando água, pão, café da manhã. A gente vê, assim, muitas cenas de generosidade ali nas ruas. Sim, sim. Então, envolvido isso, o trabalho em conjunto entre as nossas cinco paróquias aqui em Três Lagoas, então a gente tem pedido, as pessoas vão levar, outros que vão lá, uns que vão estar preparando na rua, outros vai lá, está servindo, tem umas mesinhas com lanche, né? Então, começa a partir das seis horas da manhã, então, é um trabalho em conjunto ali. O senhor citou o horário, né? A partir das seis da manhã, inicia-se a confecção dos tapetes. E depois, qual que é o restante da programação? Então, neste dia, na Catedral, na Sagrado Coração, das seis horas até as dezesseis horas, tem lá o momento em adoração, né? Que para nós, católicos, a igreja fica aberta, então o pessoal vai estar fazendo essa visita à igreja. A cada duas horas, tem um público diferente cuidando lá, envolvendo também as cinco paróquias da cidade. O período da confecção do tapete, para fazer com calma, o pessoal também, né? Se organizar e depois voltar tarde para a missa, então começa a partir das seis horas da manhã. Mas as paróquias já estão fazendo a confecção, a tintura, já deixando alguns desenhos já pré-montados também. E à tarde tem missa, procissão? À tarde começamos, então, solenemente, após dois anos que a pandemia interferiu em vários lugares do nosso imenso Brasil, nós começamos às dezesseis horas com a Santa Missa. Após a missa, então, nós saímos em procissão com o povo que vier daí, ali pela Antônio Tejano, até a igrejinha. Então, a missa é celebrada na Matriz, e depois a procissão segue até a igrejinha de Santo Antônio. Isso, até a igrejinha de Santo Antônio daí, onde terminamos daí com a bênção do Santíssimo Sacramento daí, com as pessoas. A expectativa é de quantos fiéis neste ano? A gente está com saudade, né, padre? Pois é, é uma curiosidade também até da parte do padre, porque nas nossas quermesses por aí, as nossas metas de públicos têm superado. Então, creio eu que... Então, eu não posso estipular. Envolvemos as cinco paróquias da cidade, né, juntamente, juntando a catedral, os padres, lideranças, né? Então, creio eu que não vai ser poucas pessoas, não. Vai ser bastante. Vai ser, tomara. Tomara. Padre, então, por favor, fique à vontade, faça o convite para a comunidade católica, que tenha o interesse, né, se programar, se organizar, para ainda de tarde, tem muito que a gente possa fazer. Então, querido, querida, nesse dia, então, feriado, né, você é convidado a participar conosco, neste dia, e uma vez mais expressarmos todo esse nosso carinho, esse nosso apreço à Eucaristia, uma vez que é o único dia por excelência que há essa caminhada à procissão com o Santíssimo Sacramento, e nesta ocasião nós, como cristãos, católicos, expressamos também esse desejo de ser essa Igreja alegre, viva operante, mostrando também, através desse nosso gesto cultural e religioso e piedade popular, esse nosso carinho apreço a Jesus Eucarístico. Tá, jóia, padre. Foi um prazer receber o senhor aqui em casa. Prazer em todo o meu. Volte sempre que quiser, porque é a casa do senhor também, viu? Obrigado.